Opa, 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 opa Escuta, escuta isso É assustador ou não é? Olha isso E aonde foi parar aquilo, cara? Aonde foi parar aquilo? Olha aquilo Olha aquilo, olha aquilo Escuta isso, cara Minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal Memória sobrenatural Minha nossa, dá uma olhada nisso Minha nossa, dá uma olhada nisso E moria, subi-na-flau A CIDADE NO BRASIL 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 A DO POR ANALIA Cara, eu tô inteiro arrepiado, velho. Eu tô inteiro arrepiado, mano. Ai, nossa. Ai, nossa, olha a porta onde ele tá. Olha isso, cara. Olha isso. Como se estivesse derretendo algo aqui. Tem algo aqui próximo de mim. Tem algo aqui próximo a mim. Eu sei que tem algo aqui próximo a mim. Olha isso. Minha nossa vida. Minha nossa. Olha isso. Olha isso. Eu peço licença aqui do local. Cê é louco, mano. Opa, escuta. Escuta. Escuta isso. Escuta. Olha aqui. Opa, 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 opa. Olha a calça, gente. Olha a calça. Olha o jeito. Olha o jeito da calça, mano. Olha o jeito da calça lá mexendo. Olha o jeito da calça mexendo. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. É assustador ou não é? Opa, escuta. Tantalhado, tantalhado. Tantalhado, tantalhado. Minha nossa. Tá no telhado Olha aqui Opa, eu vim aqui Eu vi aqui, eu vi, eu vi Eu vi, tinha algo aqui Opa, 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 opa Minha nossa O que faz aqui, espírito? O porquê da vossa presença aqui? Mostre algo pra mim Escuta isso, ó No telhado, cara Olha isso, ó Olha isso, ó Olha isso, mano Apareça aqui, espírito Não 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 Música 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 Escuta, 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 tá no telhado, ó, apareça aqui, espírito Música Música Escuta, olha a calça mexendo Música 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 Rapaz do céu Opa, tá no telhado, tá no telhado Tá no telhado Opa, 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 opa Escuta isso, ó Escuta isso, cara, tá no telhado, pessoal Cara, é assustador ou não é? Cara, dá pra escutar andando Minha nossa Que dor horrível Que dor horrível aqui fora Aqui na esquadra E olha isso Já escutei algo pra cá Está próximo de mim aqui, espírito Eu sei Opa Olha aquilo, olha aquilo Olha isso, minha nossa Dá uma olhada nisso, pessoal O que vós quer dizer com isso? O que vós quer dizer com isso? O que vós quer dizer com isso? Olha isso, olha isso, pessoal Olha isso, cara Olha isso, é assustador ou não é? Olha isso Olha isso Opa Opa, 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 opa Está aqui próximo a mim? Apareça aqui, espírito Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim Apareça aqui, espírito maligno Arrabaquei, arrabacai Levante-se das trevas, espíritos E apareça aqui pra mim Nesta ordem, eu te peço Apareça aqui pra mim, espírito maligno Quem é que está aqui neste lugar? Quem te repreende aqui neste local? Apareça aqui pra mim, espírito Arrabaquei, arrabaquei O meu coração não está mais ali O meu coração não está mais ali, cara O meu coração não está mais ali, cara Vai, minha nossa Opa, 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 opa Escuta, escuta isso É assustador ou não é? Olha isso E onde foi parar aquilo, cara? Aonde foi parar aquilo? Olha aquilo Olha aquilo Escuta isso, cara Minha nossa Dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso, cara Olha isso Olha isso Cara, meu Deus Você vai vir aqui na minha frente Minha frente, cara Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Você é louco Eu estou finalizando, cara Pra mim, deu até a próxima Com mais memória Sobrenatural É Boa Eu peço que nada me acompanhe Você é louco Para mim, deu Olha Olha a chuva engrossando, mano Olha a chuva engrossando Olha a porta abrindo, velho Você é louco Não, não, não Para mim, deu Para mim, deu O maior problema aqui Não é ficar aqui, cara E sim a chuva Eu posso me lascar na estrada Você é louco Para mim, deu Eu posso me lascar na estrada 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 A vida passa te mostrando que não tem razão Palavra sou Me perrujando passo a passo Sinto medo de libertação Me enriquecendo e decepcionando A vida passa te mostrando que não tem razão Com essas tolas Estou lá dentro de decepção E um povo Viu por fim doí Onde a córnea Nunca passa o descaso A ausência E a afiltção Estou até o ano Pós-discuição Me merecendo e vencendo o mundo da vida Faça te mostrando que não tem razão Palavra sou E pelo chão passo a passo Um sentimento de libertação Me merecendo e vencendo o mundo da vida Faça te mostrando que não tem razão Tome essas contas Um sonamento de destruição Contra e cumprindo É uma história das páginas de um livro E o livro e o livro e o livro da escuridão Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural